Maconha em Aparecida de Goiânia. A droga era guardada em duas casas e quatro pessoas foram presas. O líder do grupo é um detento do presídio de Aparecida. Acompanhe comigo. Vem na tela. A polícia disse que encontrou meio quilo de maconha na casa de Ana Paula e Iris Martins em Aparecida de Goiânia. O meu uso. Já na casa de Joelma Silva e Ricardo Teodoro, estariam mais de 10 quilos da droga. Ricardo não quis falar com a imprensa, mas para a polícia teria dito que as ordens para o tráfico vinham de dentro do presídio. Quem controla esse tráfico é um jovem, é conhecido no mundo do crime como careca. E esse que emana as ordens de dentro da cadeia. A função do Ricardo era pegar a droga em determinado local, levar para outro local. Ou seja, ele seria um serviçal do crime organizado. Os presos foram ouvidos no terceiro distrito policial e devem responder por tráfico de drogas. E ele falou que era para o uso dele, né Fabiane? Você imagina, a pessoa desde cedo, cedinha até meia-noite, fumando, não dá conta de tanta maconha. São 11 quilos. Fabiane? Na verdade, já teria até burrido de overdose se realmente consumisse essa quantidade aí da qual ele colocou. Agora, em relação ao líder, o comandante, o grande traficante que estaria dentro do presídio, a polícia está tentando identificar esse careca. Só que dentro do sistema penitenciário ali de Aparecida de Goiânia, tem 11 presos por tráfico apelidados de careca. Está aqui o delegado para falar. Então, fica difícil identificar quem seria, então, o traficante, o grande traficante aí, que estaria comandando o esquema lá de dentro, vendendo drogas com distribuidores aqui fora. Bom dia, delegado. Bom dia. Inicialmente, sim, a gente já detectou 11 pessoas que podem ser esse comandante do tráfico que o Ricardo e a sua esposa trabalhavam. Mas nós vamos agora, a partir de agora, a Polícia Civil vai estar investigando. Vamos tentar não só identificar o careca, como também identificar outros assessores, né, entre aspas, que estariam trabalhando também para o careca. Haja vista que o Ricardo disse que ele é apenas um dos que faz este serviço de venda de drogas em quantidades médias para o careca aqui do lado de fora. Delegado. Vamos também tentar identificar as contas que eram feitas os depósitos após o dinheiro arrecadado com a venda da droga destinado para o careca. Delegado, como foi que a polícia chegou até esse bando aí? Bom, inicialmente, a Polícia Militar abordou um usuário que, por sinal, era irmão, é irmão de uma das pessoas que vendeu para ele. Ele era irmão da Ana Paula. Ele entregou que comprou a droga da Ana Paula e do marido dela, o Iris. A Polícia Militar esteve na residência deles e lá encontrou cerca de, próximo de 700 gramas de maconha. A Ana Paula indicou de quem eles compravam, que era da sobrinha do Iris e do marido dela, o Ricardo, no caso, a Joelma e o Ricardo. E na residência deles foram encontrados mais cerca de 10,5 kg de maconha. Na delegacia, o Ricardo entregou de quem pertencia à droga e como funcionava o esquema. Tá certo. Delegado, agradeço a sua participação aqui no Goiás 1. Obrigado pelas informações. Isso aí, gente. É a polícia trabalhando, o delegado da Polícia Civil falando sobre a apreensão da droga. 11 kg de maconha não tem como justificar apenas na base do fuminho, não, né? Fuminho terapêutico. Realmente, é a pessoa que está envolvida no tráfico. Olha a imagem do Ricardo ali, outro jovem com ele, e até a companheira envolvida na situação toda. Agora, para encontrar esse careca, eu vou falar uma coisa para você. A polícia vai ter trabalho, viu? Vamos em frente com a notícia. A polícia vai ter trabalho, viu?